Continuando discursos. Estou lendo o livro aqui agora. Estou podendo ler, né? Michel Foucault. Então, leio, releio, leio, releio. Porque ele realmente é fantástico. A impressão não ajuda muito. Uso muito períodos gigantescos com ponto e vírgula. É difícil a gente ler, mas vale a pena. A continuidade do discurso. Mas olhando o que acontece na fronteira do Brasil, de uma maneira assustadora, e todas elas praticamente, quase todas elas, o problema das drogas, a fronteira com Paraguai, Bolívia, com a Colômbia, com Venezuela, e quem sabe outras por aí. Algumas servem para contrabanda de ouro, pedras preciosas e outras coisas, trazendo em volta tudo o que nós não queremos. Mas, seria o momento, e até aproveitando a experiência, do Programa Mais Médicos, e do que que está acontecendo agora, e lembrando que, de uma maneira absurda, há um tempo atrás, proibiram a criação de novas escolas de medicina, e agora estão, grupos estrangeiros ou nacionais, estão comprando a peso de ouro aquelas que existem. Aliás, o Ministério Público deveria analisar isso com mais cuidado. Nós deveríamos criar hospitais, centros de pesquisa, universidades dedicadas a doenças tropicais, e as drogas, aos drogados, ao longo da fronteira. Já imaginaram se o Brasil, a essa altura, tivesse lá em Roraima, Rê Branco, sei lá, nessas cidades, grandes centros de pesquisa, hospitais enormes, dedicados a doenças tropicais, o pior pesadelo teria solução. Não com tanques e canhões, aviões, sei lá o que, mas com seringas, com cápsulas, com leitos hospitalares. Aliás, eu fico vendo o pessoal mandando medicamentos para Venezuela, e cestas básicas. Pô, por que que não mandam para cá, né? As nossas favelas, nossos postos de saúde, pelo Brasil inteiro, exceto talvez em um ou outro lugar mais rico, precisam desses remédios. e o nosso povo mais humilde precisa dos alimentos, que eles estão queimando lá na fronteira. Quem sabe algum milionário americano, quer dizer, milionário, já é palavra pequena nos Estados Unidos, bilionário, queira mandar uma frota de aviões para ajudar o nosso povo. mais um hospital. Nós vimos lá, no Flamengo, como é possível adaptar contêineres, só que é óbvio, com alguns cuidados adicionais, transformando isso em hospitais. A gente anda aí por Itajaí, tudo, a gente vê centenas de contêineres. Ah, Santos, tudo deve ter aí. Ah, comprar os contêineres velhos aí, e reformar, e transportar isso tudo lá para cima, ou fazer de madeira. Madeira é um perigo porque pega fogo, é ecológico, mas pega fogo. contêiner também, dependendo do isolamento térmico. Então, os especialistas devem saber qual o material ideal. Mas nós precisamos de médicos, de pesquisadores, de leitos hospitalares, de fábricas, de remédios genéricos, tudo lá na fronteira, espalhados pelo Brasil. Quais são as fronteiras mais perigosas? Ali, a gente tem isso, até cobrando, se apropriando dos contrabandistas, as ricas propriedades que tem, e fazer delas hospitais, clínicas psiquiátricas, psicológicas, sei lá, eu não sou médico, então posso estar errando. Michel Foucault faz uma série de classificações aí, mas isso sempre é superado, né? Eu fico até empolgado vendo o que aparece aí pra zumbido, zumbido, pra degeneração da mácula, coisa. E, por força das minhas filhas, principalmente, estou procurando soluções. E dos amigos que me dão lentes e tudo. mas, gente, vamos fazer hospitais, vamos fazer centros de pesquisa. Querem fechar a fronteira? Fechem! quem escapar por elas, deve encontrar no Brasil, um ambiente civilizado, a um quilômetro, dez quilômetros, a uma distância segura dos canhões, inimigos, eventualmente inimigos, pra tratar daqueles que entram no Brasil. E tem outro, muitos desses estão entrando, simplesmente, pra ir pra Argentina, pro Uruguai, quem sabe, até num convênio com esses países que vão receber esse povo todo, o Brasil possa, junto, num clima Mercosul saudável, construir umas centenas de hospitais e depois centros de pesquisa, e isso custaria pouco em relação ao que nós, talvez, venhamos a gastar com uma guerra. Guerra, violência, todo mundo sabe do jeito que começa, ninguém sabe como termina. eu não gostaria de ver a cidade de Curitiba bombardeada, né? Como eu imagino que o pessoal de Brasília, de Manaus, nem sonha com isso, mas pode acontecer. Afinal, a China e os russos entraram na brincadeira. Brincadeira, né? Então, gente, saúde, vamos investir em saúde, em doenças tropicais, em pesquisa, em novas universidades, em novos centros, não privatizados, não, porque isso aí vai significar a entrega de um laboratório humano para as multinacionais dos remédios. Nós temos que ter aqui, talvez, um acordo Mercosul de apropriação, de pesquisa e desenvolvimento. Vamos ser trouxas, não. Isso custa caro. Um dia, até no live, um amigo disse, ah, rindo. Fiquei pensando, rindo de quê, né? Numa reunião grande, um indivíduo disse, lá dos Estados Unidos, tinha desenvolvido uma cânula, sei lá, para atender pessoas com ataques cardíacos. Custava 3 dólares. Ele vendia por mil. E olha que o código de ética do Lyons diz, o lucro justo, né? Isso é lucro justo. Então, há... Esses maus exemplos são assustadores. E o alemão de plantão, nos Estados Unidos, têm defendido essa lógica, né? Que mundo terrível, gente. Será que estamos voltando aos tempos do nazismo? Tchau. Tchau. Tchau.